Então, esses cartões aqui, você observa, 20 mil, 19 mil, 30 mil e 40 mil. E aí você fala, como que pode uma porcaria dessa ter mais limite que esses cartões que são Black Infinity? Outro exemplo para vocês é isso daqui. Esse cartão aqui é um cartão Gold. E esse cartão aqui, do BRB, quando eu comecei com ele, tinha 15 mil. Veja, esse cartão tem 15 mil e esse cartão tem 15 mil. Ou seja, quem olha esse cartão, fala assim, nossa, é um Vision Infinity, está cheio de limite. Ele tem o mesmo limite que esse cartão na época. Gente, muitas pessoas acham que o cartão Black Infinity, eles possuem o maior limite de crédito. Porque na nossa cabeça, no nosso cérebro, fica com aquela imagem que um cartão Infinity, que um cartão Black, ele possui o maior limite. Então, se você pegar, por exemplo, esses cartões aqui, você vai falar assim, nossa, é ilimitado, é infinito. Por quê? Porque quando foi lançado, galera, esse cartão, o Visa Infinity, no Brasil, a ideia da Visa para o Brasil, como em outros países, é que o Visa Infinity, ele vem do quê? Vem do infinito. Então, Visa Infinity, Visa Infinity, ou seja, sem limite, um cartão poderosíssimo. Mastercard Black, ou seja, um cartão Black é sem limite. Um cartão America Express, The Platinum Car Centurion, são cartões sem limite. Um cartão Elo, Diners, nossa, é o cartão preto da Elo, ele também deve ser um cartão poderoso. E foi se passando os anos, esse conceito do cartão Black, Infinity, América Express, foi caindo muito para nós, brasileiros. E hoje é muito comum, muito comum, você está com a sua esposa, por exemplo, a sua esposa tem um cartão do Bradesco, do Visa Infinity, com 40 mil de limite. E você tem um cartão Black, por exemplo, do BTG, com 3 mil de limite. É muito comum você ter um cartão do Nubank Black, com 15 mil de limite. E é muito comum você ter um cartão Black do Inter, com 5 mil de limite. É muito comum você ter um cartão do Bradesco, Visa Infinity, com 10 mil de limite. E muito comum ter um cartão do Itaú, com 20 mil de limite. Então, hoje, os cartões Black e Infinity, eles perderam um pouco daquele poder que tinha, quando fala que é cartão poderosíssimo, com limite de crédito. Por exemplo, o BRB Visa Infinity, ele tem hoje o limite mínimo de 50 mil reais. O cartão Casa Cor, Ducks e Eurobike, 20 mil de limite. E é um cartão poderosíssimo no Brasil. O Aeterno do Bradesco, para o público Prime, é 150 mil o limite mínimo. O Itaú, D1, é 60 mil o limite mínimo. Então, você olha hoje os cartões Black e Infinity, cada um tem um limite diferenciado, mas não mais como era antigamente. Então, hoje, por exemplo, tem vários cartões aí de varejo, esse cartão aqui, por exemplo, esse cartão aqui, esse cartão AMI, só para você ter uma ideia, esse cartão AMI é meu. Ele compartilha o limite com o elo do Banco do Bransil. Tem 40 mil de limite nesse cartão AMI. Esse cartão tem 40 mil de limite. Esse Visa Infinity do Banco do Itaú tem 20 mil. Esse cartão aqui, Cressol Black, tinha 30 mil. Eu cancelei. Esse cartão do Inter tinha 19 mil. Eu cancelei. Cancelei não. Ele ficou agora limite pelo investidor, né? Porque eu cancelei o cartão, pedi uma segunda via, porque virou agora a Inter do Gourmet, né? Então, esses cartões aqui, você observa, 20 mil, 19 mil, 30 mil e 40 mil. E aí você fala, como que pode uma porcaria dessa ter mais limite que esses cartões que são Black e Infinity? Outro exemplo para vocês é isso daqui, ó. Esse cartão aqui é um cartão Gold. E esse cartão aqui, do BRB, quando eu comecei com ele, tinha 15 mil. Esse cartão tem 15 mil. E esse cartão tem 15 mil. Ou seja, quem olha esse cartão, fala assim, nossa, é um Visa Infinity. Está cheio de limite. Ele tem o mesmo limite que esse cartão na época. O mesmo limite que esse cartão Gold na época. Então, gente, a ideia aqui hoje, mostrar para vocês, que nem todos os cartões Black e Infinity, que vocês estão vendo hoje nas mãos das pessoas, no mercado, tem altos limites. Você pega um cartão do Safra, o pessoal fala assim, nossa, o Safra deve aprovar limite altíssimo, né? Vocês sabem que é mentira. O Safra aprova cartão Visa Infinity com 10 mil de limite. O Bradesco aprova Visa Infinity com 10 mil de limite. America Express The Platinum Car com 3 mil de limite. Santander Limited com 3 mil de limite. Banco Inter com 100 reais de limite. Hoje, a maioria das pessoas que tem esse cartão Black do Inter, tem 100 reais de limite. A maioria das pessoas que tem esse cartão do Inter, tem 100 reais de limite. Porque as pessoas colocam o Inter do Gourmet. As pessoas compram lá o cartão, o plano assinatura, 450, coloca 100 reais no investidor, o cartão chega no Black com 100 reais de limite. Então, você olha aqui e fala, nossa, tem 100 reais de limite. Hoje, não se mede mais limites pelo cartão. Hoje, a gente não se mede mais o limite pelo cartão. Alguns bancos ainda continuam com aquelas regras, né? O BRB, cartão Visa Infinity, o mínimo é 15 mil, caixa econômica, o mínimo é 25 no Elo Diners. Alguns bancos ainda mantêm essa regra, mas ela não é definitiva. Ela é sugerida. Então, é comum que hoje você tenha um cartão, por exemplo, o meu cartão Elo Diners da Caixa, tem 140 mil de limite. O meu cartão da Porto, seguro Visa Infinity, tem 250 mil de limite. O meu Ducks, tem 190 mil de limite. O meu Visa Infinity Smiles, tem 190 mil de limite. Aí você pega esses cartões com limites altíssimos, realmente, ele está nesse patamar, porque ele é um cartão Black Infinity. Jamais, talvez, um cartão Trig chegaria a esse patamar. Mas, na via das regras, não é assim mais que funciona. Então, muita gente está desesperada atrás de um cartão Black, por causa que o limite é maior. Não funciona assim. Hoje, só para você ter uma ideia, eu tenho um colega, que ele tem o cartão Clique do Itaú, e tem 10 mil de limite. O Clique Platinum. E ele tem o Black do Itaú com 10 mil de limite. Ou seja, ele tem o Black com 10 mil, e o Clique com 10 mil. Só para vocês terem uma ideia. O Clique dele tem 10 e o Black dele tem 10. Você olha assim e fala, Nossa, Black! E, na verdade, é 10 e 10. 10 no Clique e 10 no Black. E, na verdade, é 10 mil de limite.